Fala galera, aqui é o A613, começando mais um vídeo aqui do canal, primeiro vídeo E agora eu vou jogar, Midnight Club, não sei se foi errado, me desculpa E, vamos lá então, peraí, tá coisando de novo aqui Espero que vocês gostem, vamos tentar ter todos os carros, os melhores carros, os mais rápidos e mais lindos Eu não gravo muito vídeo assim, mas, beleza, gravo vídeo, então não me culpem E a da câmera para o telecrito, isso vai ficar sem imagem no lugar, não mais Vai até a nossa direita, afim Criar uma mapa, vamos nesse aqui, vai ser o nome do meu, não é? Peraí, vou jogar, tá O nome do meu canal é o A613 A7 O vídeo vai ser sempre de 12 minutos, que é melhor Com certeza é melhor, para editar depois Mais fácil Eu acho que o bugou, eu vou ter que reiniciar Vou dar um live corte, já voltou Opa! Não precisei dar um corte Isso é bom Ai, ai E me falem o que vocês querem que eu tente fazer nessa série Carreira Opa, meu controle está desligado Ai, ai Hummm Ua Se assustou Sai daqui, Manoel Tá pronto ali, vai tomar café Não, espera aí, coisa, para de mudar Tô gravando Esse foi meu irmão Tentando me assustar Tá ando, vocês gavão, vamos comprar um carro bom O primeiro carro que a gente vai comprar e você acha que o nosso Opa, peraí que está meio estranho aqui a tela Vou jogar um live corte, já volta Voltei, consegui arrumar a tela Show, eu estou com 22 mil Vou ser esperto, vou comprar um eclipse É, pois é, o Eclipse é um dos melhores carros Espero que sobe dinheiro para a gente poder Não melhorar a velocidade dele Vocês estão vendo, tá Customize Melhorar a velocidade dele, não sei se Ah, droga Turbo Tá Tá, ele não tem nenhum dinheiro Vamos com ele assim mesmo Yes Carregando Se eu não deixar algumas vezes vai ser porque a bateria da câmera acabou Ou assim Tá E o logo eu pensei que é você jogar Peraí que a tela corte no amigo Parei Peraí coisa Acho que assim vai dar bem Meio torto, mas Não quis escolher para onde está torto 3, 2, 1 Soltou Da tela Aí Aqui se meu carro está um pouco lento Isso é ruim Isso é bem ruim Para isso eu gosto do Eclipse é um dos meus carros preferidos E esse é o Midnight Club 3 Eu não vou chitar, tá Tem como chitar nesse jogo Eu já achei a LXX Mode Mas eu não vou chitar Tentar não chitar Se bem que eu nem sei os códigos Eu não tentei comprar na internet Para chitar na carreira que estou fazendo sozinho E meio que não Ai não Droga, droga, droga Corre, corre Ali vem Ali vem Ali vem Eu sou meio ruim para campeonato Então também não me julgam Para torneio Isso aqui é só corrida normal, tá gente Ai não Eu vou trazer com alguns amigos meus também Isso aqui Eu vou fazer uma corrida Quem vence nós Ai maldito treino Eu sempre faço isso, gente Ô droga Não No final da corrida, gente No final Maldito No final da corrida No final da corrida Ô droga Provavelmente eu vou ter que refazer Mas não tem problema Porque eu estou com muito pouco dinheiro Eu estou jogando 980 Se você jogou esse jogo Já ou ainda joga Deixe na descrição Na descrição No comentário Eita Mas eu estou confundindo todo Tá, vamos 3, 2, 1 Ah droga Anda Pô, porra Sai Isso que eu cortou um caco De nerdza Mas É, tem que aguentar Na raça, na raça Vamos aguentar Vai demorar para mim editar vídeo Porque eu tenho que gravar Editar E postar Postar demora um tempão Ah droga Ah droga Serra Agora não erro Ah o da polícia Ele atrás de algum corredor Deve estar atrás da Vanessa Que é a dona Dessa corrida Mas ela é meio É uma droga Ó, vocês podem ver Meu carro Podre Não consegui modificar Nada dele Porque eu estava sem dinheiro Também podia modificar a cor Para preto Ou cinza Mas é Droga Ui Vou ganhar gente Vou ganhar Só por causa que eu vou ganhar Vou virar meu carro Vou tentar virar meu carro Não deu Aham Eu não vou esperar ele chegar Senão Vamos perder muito tempo de vídeo Passa Ó Tirei em primeiro A Vanessa É aquela roxa dele Que é a dele Hum Sumiu Droga É um carro roxo Que tem Um equilipse roxo Roxo Rosado Sei lá Vamos lá Quoteiro a corrida Depois eu vou mudar O meu carro Pera Deixa eu me bater lá No terceiro vídeo Ou no final do vídeo Eu vou mostrar Minha cara Minha cara Minha cara Fia Ó Tem carro Que eu choro Meu Deus do céu Tem carro Que se eu alcançar eles Eu ganho Sete Cento reais Ou sete mil Não sei Não consigo ver Deve ser setenta Porque sete mil É um pouco demais Tá Eu vou encontrar o Carlos Que é um carro Que tem aqui perto Vou chegar nele ali Ai ai Rapidão Pra não gastar No tempo de vídeo Eu vou dar um corte E se eu achar Uma coisa interessante Ó Não vou dar Pressione Selec Selec Tinha aqui nesse cara Mesmo que eu tô correndo Opa Tá Eu vou dar um leve corte aqui Quando eu conseguir Eu volto Tinha aqui